A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através da Sala da Mulher, realizou uma programação especial em referência ao Dia das Mães, que neste ano será comemorado no dia 13 de maio. No andar térreo do Teatro Zumira Canavarros, esteve praticamente lotado. Segundo a presidente de honra da Sala da Mulher, Sônia Meira Botelho, as atividades desenvolvidas durante a programação refletem uma justa homenagem. Essa foi a forma singela que a gente achou de trazer hoje as mães aqui e abrir as portas e o coração da sala para elas. Marcada pela alegria e pela emoção, mães de diversos bairros de Cuiabá participaram da solenidade. O objetivo, segundo o presidente Eduardo Botelho, é valorizar histórias marcantes com a maternidade de pessoas simples que se dedicam no dia a dia à família e ao trabalho. Então nós temos que homenagear essas pessoas que já dedicam tudo da sua vida para os filhos. E nós todos somos filhos, nós todos temos mães, nós sabemos da importância de uma mãe na nossa vida. É aquela pessoa que dá o abraço, que dá carinho, mas também que repreende, mas que está sempre ao seu lado. Então nós temos que homenagear. E essa homenagem hoje é para essas mães que moram nos bairros, que muitas vezes não tem alguém lembrando dela. Mais de 600 mulheres participaram da solenidade. Muitas homenageadas se destacaram pela dedicação à família e por ter preparado filhos e filhas para viver e construir uma sociedade mais justa e preocupada com o próximo. E para isso, exemplos e bons conselhos não faltaram. Essas mães, elas têm que pensar em educar os filhos, não pensar que só lá no colégio os professores vão educar. Eu eduquei os meus assim. Chegava em casa, reclamava da professora, eu queria saber por quê. A criança quem educa é os pais. E na noite em que a Assembleia Legislativa reverenciou um dos grandes símbolos de vida, A lição que fica é que o amor, quando verdadeiro, não precisa de muitas palavras para se expressar.